Salmo 121 Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista Davi aqui, ao elevar os olhos para os altos, para os montes, ele pergunta, de onde me virá o socorro? O socorro dele viria daquele que criou todas as coisas, daquele que criou os céus e a terra. Pois ele é poderoso para poder te ajudar e dar solução para os seus problemas. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. O socorro nosso vem daquele que criou todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Amém?